O meu nome é Gonçalo Diniz Vieira, venho de Portugal e este artigo é escrito em conjunto com o José III Pereira, também de Portugal, que é o coordenador do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Eu sou engenheiro civil de formação, tirei a minha especialização em geotecnia e depois também tirei uma especialização em contratação pública. Pertenço à Comissão Portuguesa de Túneis em Portugal, faço parte da direção da Comissão Portuguesa de Túneis e estes túneis basicamente são o meu hobby e o meu trabalho. Eu pertenço a uma pequena equipa da Câmara Municipal de Lisboa. Esta pequena equipa tem 11 pessoas, poderá crescer um bocadinho mais, mas é uma grande equipa no empenho e no entusiasmo que temos para levar esta grande empreitada para a frente. Nós vimos apresentar o Plano Geral de Drenagem de Lisboa, que é uma obra invisível que protege a cidade. Estes projetos estruturantes em qualquer cidade que seja afetada por inundações, por inundações de origem pluvial e muitas vezes estas obras que estão debaixo dos nossos pés, subterrâneas, não se vêem e são difíceis de justificar se não houver muitos danos. E portanto, o exemplo de Lisboa, que está agora a iniciar esta grande obra da capital portuguesa, pode servir e pode ajudar também em São Paulo ou noutras cidades brasileiras que sejam afetadas pelos mesmos problemas, e são, e que poderá mobilizar a comunidade técnica, mas não só, também a comunidade política que tem que decidir sobre estas grandes obras, que são invisíveis, que protegem, mas também têm, por vezes, grandes custos. Os túneis de drenagem de Lisboa é um projeto estruturante do Grande Plano Geral de Drenagem de Lisboa e vão servir para fazer um transvase de bacias, das bacias hidrográficas, por forma a retirar a água que vem de montante, das montanhas, e a escoar essa água diretamente para o rio, evitando as inundações nas zonas baixas da cidade, que são zonas mais planas e com grande densidade habitacional. Em termos da evolução da cidade, os rios ou as ribeiras começaram a ser encanadas e, portanto, a perder também uma grande capacidade de escoamento, e tudo isso leva, com a impermeabilização, a aumentar estas inundações da cidade e este sistema protege a cidade, retirando grande parte da água diretamente para o rio. Neste caso, em Lisboa, é o rio Tejo. Foi uma oportunidade, em conversa com uma amiga, a Daniela Oliveira, uma amiga brasileira que já há algum tempo, surgiu em conversa, os problemas que também afetam São Paulo, de inundações, e o que estava fazendo aqui em Lisboa, e depois houve um webinar, que já foi apresentado no CBT, um webinar durante este mês, e o engenheiro Eloy promoveu muito o 5º Congresso Brasileiro, tem muita confiança em que a pandemia deixa de fazer um congresso, finalmente, no final do ano, e foi dele a ideia de também nos provocar e submetermos este trabalho ao 5º Congresso Brasileiro, que nós acedemos com todo o gosto. A partilha do conhecimento é sempre importante para crescermos. Eu não sei se vimos partilhar um grande conhecimento, mas certamente vamos receber muito conhecimento dos colegas brasileiros e de outros colegas portugueses e de outros países que certamente irão a este Congresso. Eu nunca presenciei antes um Congresso Brasileiro de túneis no espaço subterrâneo, mas tenho bastantes colegas que já o fizeram, o engenheiro Almeida e Sousa, entre outros. Bem, eu acho que uma das motivações e da grande importância deste Congresso e da nossa participação é também estreitar fronteira, estreitar os laços que nos unem entre o Portugal e o Brasil. É muito importante, a cidade de Lisboa tem este grande projeto e eu pertenço ainda a uma equipa de projeto da Câmara Municipal de Lisboa e também à Comissão Portuguesa de Túneis. Há aqui uma estreita ligação com o Comitê Brasileiro de Túneis e com o Brasil e esta importante ligação pode ser estreitada com esta pequena participação que vamos fazer no 5º Congresso Brasileiro de Túneis. E aí E aí E aí E aí E aí